Quase metade dos gaúchos deixou de pagar pelo menos uma conta no ano passado. É o que revela um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas do Estado. E na maioria dos casos, o grande vilão está dentro da carteira. Seis meses no SPC e a culpa é do cartão de crédito. Saiu do controle. Porque o cartão, quando tu não consegue, tem uma rentabilidade, né? Que tu está esperando no mês e o cartão é a tua possibilidade de continuar comprando. Aliás, o não pagamento da fatura do cartão é o inimigo número um de quase 20% dos brasileiros que já atrasaram ao menos uma conta no ano passado. A pesquisa do SPC Brasil ainda mostrou que 50% dos brasileiros que atrasaram contas estão negativados. Outros 15% saíram da inadimplência. Os dados revelaram também que 77% dos entrevistados não sabem diferenciar estes conceitos básicos. A pessoa endividada é aquela que tem contas a pagar, como a fatura do cartão de crédito ou as parcelas de um financiamento bancário. Já o inadimplente é o consumidor que não conseguiu honrar essas contas e atrasou os pagamentos. Daí, para ter o nome negativado, incluso no SPC, são cerca de 15 dias. O que ele tem que fazer é ter um relatório aberto, uma informação clara do que ele está devendo, para quem ele está devendo e ir até esses credores e estabelecer uma linha de negociação. Primeiro, ele precisa saber quanto ele pode pagar por mês desta dívida que ele está negativado e fazer, então, uma proposta de regularização para voltar a ter, como a gente costumeira diz, costumeiramente diz, ter o nome limpo na praça. Para a CDL, a probabilidade é que o segundo semestre deste ano apresente uma redução no número de inadimplentes devido à oferta de novas linhas de financiamento e a redução nas taxas de juros.